Voar, 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 e ver o sol nascer primeiro No infinito mar encontrar o paraíso verdadeiro Voar, 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 e ver o sol nascer primeiro No infinito mar encontrar o paraíso verdadeiro Alô, João Pessoa! Neve, viver outros namoros na bandeira novas cores E sonhos de carnavalho Nesse sonso maneiro, de janeiro a janeiro A alegria é geral, hoje tem a graça-feira com a trilha de cariri Isso aqui é São João, a poema vai subir Na besta e na minha flor, eu preciso dizer Que o sanfoneiro vai até o amanhecer Hoje tem a graça-feira com a trilha de cariri Isso aqui é São João, a poema vai subir Na besta e na minha flor, eu esqueci de dizer Que o sanfoneiro vai até o amanhecer Oh, mãe, senhora da fé paraibana A mulher tem sua luz, emana uma força soberana Mãos talentosas moldando um cantinho de algodão Transformam em lindas lembranças E terça e na besta e na sua vida Que o sanfoneira vai ser um cantinho de algodão E terça e na sua vida, que o sanfoneiro vai ser um cantinho de algodão E terça e na sua vida, que o sanfoneiro vai ser um cantinho de algodão E terça e na sua vida, que o sanfoneiro vai ser um cantinho de algodão E terça e na sua vida, que o sanfoneira vai ser um cantinho de algodão O verdadeiro Eu nego Viver outros amores Na bandeira nossas cores E sonhos de carnaval Esse zunzum zunzum maneiro De janeiro a janeiro Alevia é geral Hoje tem a rata até com a filha de Caribe Isso aqui é São João A coelha vai subir A peixe não me apou Eu esqueci de dizer Que os rata até o avanço Hoje tem a rata até Essa filha de Caribe Isso aqui é São João A coelha vai subir A coelha vai subir A peixe não me apou Eu esqueci de dizer Que o santo negro vai até o amanhecer Oh, minha mãe Oh, mãe Senhora da fé paraibana Paraibana A mulher tem sua luz E emana uma força soberana Tira o pé do seu vovô Nós calentosas voltando Um cantinho de algodão Transformam em lindas lembranças Riqueza e tradição Dá gosto ver de novo O orgulho portado à raiz Dessa terra retada Lugar de gente feliz Lugar de gente feliz Isso aqui tá bom demais Cendeira O teu nome escrevi na areia Dragões Seu grito ecoa Arreio canto A João Pessoa Isso aqui tá bom demais Cendeira O teu nome escrevi na areia Dragões Seu grito ecoa Arreio canto A João Pessoa Arreio canto E o que? Pra João Pessoa Arreio canto Quem for for pra jantar Voar 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 Um beijo no coração Valeu A João Pessoa A João Pessoa A João Pessoa A João Pessoa